Olá, sexto ano! Tudo bem? Como eu disse, nessa semana nós vamos trabalhar as páginas 2 a 7. Então agora, nessa terceira aula e última dessa semana, eu vou explicar a página 6 e a página 7 até a metade, até a prática de reflexão sobre a língua, beleza? Então vamos lá! Dando continuidade à nossa interpretação da carta da aula anterior. Vamos analisar ali o box que vai falar sobre a linguagem da carta ao leitor. Linguagem. Dependendo do perfil do jornal ou da revista ao qual o leitor se dirige, a linguagem usada sofrerá mudanças. Se há uma publicação voltada para um público muito jovem, certamente ela será mais informal e descontraída do que se for voltada para os adultos. Então vocês têm que pensar na hora que vocês forem escrever uma carta nessa linguagem. Só que a linguagem formal é a linguagem padrão da língua portuguesa, que é aquela correta, né? Ao invés de falar gente, a gente fala nós. A linguagem coloquial é a linguagem agente e aí, só que não é errada. Escrever com a linguagem coloquial não é escrever errado, tá bom? Vamos lá então! Questão 9. Quais os perigos da rede social para crianças segundo a carta? É a carta da página 5, aquela que nós analisamos na aula 2. 10. Uma carta do leitor é um texto subjetivo, já que apresenta uma opinião. Uma das marcas de um texto subjetivo é o uso da primeira pessoa. Identifique esse uso no texto. A primeira pessoa é eu, tá? Eu, estou falando em primeira pessoa, sou eu que estou dando a minha opinião. Então, identifique uma palavrinha que demonstre que é a primeira pessoa que está falando nessa carta. Questão 11. O autor da carta sabe que esse gênero requer linguagem mais formal. Que palavras ele usa que indicam esse conhecimento? Vamos pensar nas palavras prezado e atenciosamente, que é uma linguagem mais formal. Letra B. No entanto, ele adota também uma linguagem mais coloquial, informal, em alguns momentos. Indique um desses momentos. Qual é o momento que você acha que ele está usando a linguagem coloquial, que ele fala mais descontraído? Ali nós temos um outro texto para analisar a questão 12 e 13. Ostentação virtual. Minha vida é melhor que a sua. Hashtag. Minha vida é melhor que a sua. Criticou o exibicionismo nas redes sociais. Fiquei pensando em como eram as coisas há 10 anos, quando ninguém tinha tanta preocupação em criar um personagem de si mesmo. Hoje, todos são o que aparece no Facebook e Instagram. As pessoas editam a própria vida para torná-la interessante aos olhos dos outros. Belo Horizonte, Minas Gerais. A reportagem só diz a verdade. Ninguém mais aguenta ver fotos de cachorros e bebês. As redes sociais viraram uma competição para ver quem é ou aparenta ser mais feliz e mais bem sucedido. Vocês concordam com isso? O que vocês acham dessa opinião? E pensem também que bem nessa semana o Facebook lançou um avatar. Vocês fizeram um avatar de vocês? Não tem a ver com isso? Não tem a ver com o fato de nós queremos criar um personagem nas redes sociais? Não sermos verdadeiramente quem somos? Então vamos analisar esse texto a partir da questão 12. Em que veículo de comunicação essas cartas foram publicadas? Elas foram publicadas, gente, na revista Época. Esse é o veículo de comunicação. Questão 13. As cartas comentam uma mesma matéria. Qual é o título dessa matéria? Letra B. Qual o conteúdo da matéria segundo as cartas? Questão 14. Não há nada mais contemporâneo que, após publicar algo em uma rede social, acrescentar um hashtag. A palavra ou frase antecedida pelo símbolo Serquilha, popularmente conhecido como o jogo da velha, expressa o tema central da publicação. Geralmente, o usuário procura utilizar hashtags criativos e bem-humoradas para chamar a atenção do interlocutor. Sua função é muito semelhante a do título em um texto. O título é composto de uma hashtag e isso é bastante comum. Por que o autor fez essa escolha? Apresente uma hipótese. Aí vocês vão colocar uma opinião pessoal, tá? E argumentem, por favor. 15. Em qual carta fica claro o posicionamento do leitor sobre o conteúdo da reportagem? Qual é esse posicionamento? 16. Explique o sentido das frases. As pessoas editam a própria vida para torná-la interessante aos olhos dos outros. Letra B. Todos são o que aparece no Facebook e Instagram. Então, vocês vão ler essas frases, vão entender o que elas querem dizer e colocar a opinião em vocês sobre isso. Então, é isso, pessoal. Nossa primeira semana, página 2 a 7. Leem os textos, façam as interpretações, não deixem tudo acumular, por favor. E até a próxima semana.